Olá, amigos, amigos do nosso canal. Então, a gente está aqui para falar sobre um sutra, o sutra de Tathagata Garba. É um sutra muito importante porque ele é considerado o sutra do terceiro giro da roda do Dharma. E nesse terceiro giro da roda do Dharma existe um objetivo, um objeto específico disso tudo. Bom, primeiro a gente tem que explicar para vocês o que é sutra, tem que explicar para vocês o que é giro da roda do Dharma, o que é Dharma, tudo isso são coisas importantes. A princípio eu posso dizer para vocês que o Dharma, Dharma são ensinamentos. Na língua sânscrita, qualquer, digamos assim, percepção, qualquer estado de consciência, qualquer percepção mental, qualquer conteúdo mental é um Dharma. Se eu digo que o céu está azul é um Dharma, mas no sentido mais específico, mais estrito, Dharma quer dizer ensinamento. Os ensinamentos, por exemplo, de Buda, aí a gente já entra no que é sutra. Sutra é um tipo de literatura, são escritos, onde se expõe a doutrina de Buda. Quer dizer, na verdade, o cânone budista é basicamente os três cestos, a triptaca, que seria o vinaya, que contém as normas éticas, as normas de virtude e as normas monásticas, que muita gente diz que é mais para o monasticismo, a vida para os monges, para quem faz um voto monástico, mas também tem princípios éticos que são válidos para todos. Diferentemente do Pratmocha, que é uma coisa mais universal. Esses nomes, às vezes, me embolam um pouco. Então, Pratmocha é uma ética que serve para os leigos, quer dizer, você não matar, não roubar, não praticar intoxicação, não se intoxicar com drogas, isso inclui também tabaco, essas coisas, e não mentir, e não ter conduta sexual imprópria. Todas essas coisas, no caso adultério, você se relacionar com uma pessoa casada. Isso é o Pratmocha. Mas o vinaya, voltando aos três cestos, o vinaya é o primeiro desses três tipos de tratados. Então, você tem o triptaca, que são o vinaya, os sutras e os chastras, o abdharma. Os sutras, eles são, portanto, escrituras budistas que falam das palavras diretamente, que revelam as palavras ditas por Buda, de uma forma que todos possam entender. Apesar que tem muita coisa que é difícil, muito profunda. E o sutra de Tathagata Garba, ele é um sutra Mahayana, porque tem basicamente dois veículos budistas, o inayana e o mahayana. É muita coisa para falar, mas vamos falar do terceiro giro da roda do dharma. E esse sutra é um sutra que revela os ensinamentos do terceiro giro da roda do dharma. Então, nós vimos que dharma é ensinamento, que sutra contém os ensinamentos, portanto, contém o dharma. Mas não qualquer dharma. Então, se a gente tivesse que resumir essa história dos três giros da roda do dharma, Buda, ele é um ser que alcançou a iluminação. E ele tem que ensinar, ele, por compaixão, por amor a todos os seres, ele tem que ensinar de alguma forma que a gente possa entender. De alguma forma que os seres serem cientes, que as pessoas possam entender. Por quê? Porque como ele é um ser que alcançou a iluminação, que alcançou a compreensão suprema, e, portanto, alcançou a onisciência, a sabedoria dele é quase, é tão profunda que é quase impenetrável. Então, a sabedoria de um Buda, o Buda consegue enxergar muito mais do que nós. Se nós tivéssemos, por exemplo, que entender o nosso próprio karma pessoal, seria impossível, só um Buda poderia. Teria que descer um Buda lá da terra pura onde ele está e explicar para você a estrutura do seu dharma, do seu karma, digo, para você entender. De tão complexo, é uma malha tão complexa. Imagina um circuito de um chip, de um computador, dentro do outro circuito maior. Imagina que o seu karma possui uma rede de conexões, de inter-relações, milhares de vezes mais complexas. Então, a mente de um Buda alcançou a onisciência. Tanto é que um sábio como Vasubando, um grande comentarista, autor de Shastras, o que são Shastras? São comentários que explicam os Sutras. Então, também são considerados escrituras, que têm contendo autoridade e tudo. E o Vasubando foi um grande mestre budista, e ele explica que existe dharma e abdharma. O dharma é a maneira como a mente de um Buda percebe, digamos assim, colocando de uma forma bem simples para a gente poder entender. É a maneira como a mente de um Buda consegue entender a realidade, ou percebe a realidade. É a maneira como os Budas percebem a realidade. Ou seja, é a maneira como é a própria existência para além da ilusão. É a verdadeira entidade dos fenômenos. Então, o dharma é a maneira como um Buda, como a mente de um Buda percebe a realidade. Então, como está para além do nosso repertório, do senso comum, porque nós estamos enxergando-nos a partir de uma ótica distorcida, dentro do budismo se diz que todos nós estamos iludidos, estamos enganados, estamos iludidos por obscurecimentos mentais. Então, é por isso que o Buda precisa, digamos assim, transmitir esse conhecimento de uma forma que as pessoas possam entender. E é muito difícil, só um Buda pode fazer isso. Então, gente, o primeiro ensinamento, e tem isso também, o Buda às vezes olha para uma determinada geração e percebe que aquela geração ainda não está preparada para muitos ensinamentos. Então, ele tem que reduzir o escopo e ensinar coisas que as pessoas daquele tempo possam entender. Isso é uma forma de a gente entender, de a gente começar a tentar compreender os giros da roda do dharma. Então, o que é girar a roda do dharma? É o Buda conceder ensinamentos. Entendendo que só os Budas possuem realmente o conhecimento da verdade, porque eles têm uma mente onisciente. A nossa mente é limitada demais para alcançar a verdade. Então, se nós tivéssemos que adquirir ensinamentos sobre a verdade transcendente, só através de um mestre, de um iluminado, de um Buda. E o Buda, o primeiro ensinamento que ele deu foi o das quatro nobres verdades. Esse foi o primeiro giro da roda do dharma. Isso está registrado também em vários sutras, em todo um corpus de literatura, de livros sagrados. Esse é o primeiro giro da roda do dharma. Ou seja, isso é uma forma de a gente entender os giros da roda do dharma. Então, ali começa uma primeira dispensação. Quando a humanidade está um pouco mais preparada para receber ensinamentos mais densos e mais complexos, então Buda girou a roda do dharma uma segunda vez e concedeu os ensinamentos sobre os doze aulos da originação dependente e também sobre a vacuidade, sobre o vazio. Vacuidade é a ausência de existência inerente. Que tanto eu quanto o mundo externo, eles não têm existência inerente. Eles não têm uma existência independente. Mas nesse giro, nesse ensinamento, Buda percebe que ele pode ir um pouco mais além e mostrar para a humanidade que nós estamos equivocados, achando que há um mundo externo, que as coisas existem eternamente, aí daí o eternalismo. Mas aí, então, depois de um certo tempo, a humanidade avança um pouco mais em consciência. Depois de algum tempo, Buda percebe que ele pode ir um pouco mais além e girar a roda do dharma, ou seja, conceder ensinamentos uma terceira vez. E ali começa uma nova dispensação e cada um desses giros uma nova forma de budismo. Então, quando Buda gira pela terceira vez a roda do dharma, ele ensina sobre que tudo a realidade fundamental é a mente. Então, daí vem a escola Yogachara e Shittamatra, ou seja, que tudo é a mente. Então, nessa revelação, que nesse sutra que a gente vai mostrar aqui para vocês, é o sutra de Tathagata Garba, quer dizer, essa mente é a chamada Tathagata Garba. O que quer dizer isso? Que nós temos a natureza de Buda dentro de nós. A mente humana, no seu estado original, é a condição desperta. Então, a mente, na sua condição original, é a natureza original da mente, vamos colocar assim, é a condição desperta. Ou seja, é uma mente não dual. É uma mente onde tem essas duas qualidades. No Tantra, no Taratantra, é dito assim, que a natureza dessa mente é vacuidade e luminosidade. Já não é mais, não se fala aí nessa corrente só de vacuidade, mas que a mente é a vacuidade. A vacuidade é, sobretudo, uma das qualidades da mente em seu estado original. Ou seja, é a condição em que tudo é uno, tudo está interconectado. Quer dizer, na verdade, a originação independente já está mostrada no segundo giro, mas ali é mostrado que essa é a condição original da mente. É uma condição não dual, é uma condição de luminosidade, de não separatividade, de não conceptualidade. Então, é inconceptualidade, não dualidade, onde se percebe a profunda unidade, que o ser é uno. Então, nós somos partes de um todo. Quer dizer, a mente da sua condição original é incriada, e, portanto, ela não é composta, ela é simples. Ela não tem nem princípio, nem fim, e está fora do tempo e do espaço. Está muito próximo de uma concepção que foi pensada por um filósofo medieval chamado Dan Zescoto, que é o ser na sua ipseidade. Mas, quando Dan Zescoto fala do ser na sua ipseidade, ele está falando da natureza de Deus. Porque Deus é incriado, ele é absolutamente simples, ele é, portanto, ato puro. Isso o Tomás de Aquino já falou na sua Suma Teológica. Mas, aqui, no caso, a tradição da Yoga Shara, Shittamatra, budista, do terceiro giro da roda do Dharma, quando se fala da condição original da mente, diz-se de coisas muito parecidas. Um outro texto muito interessante é o Yoga do Conhecimento da Mente, que é um termo, que é um manuscrito que foi encontrado, acho que, não sei se numa estátua ou numa estupa, que ficou ali durante séculos. E é uma coisa, um texto muito importante na tradição do Mahamudra. E Mahamudra é exatamente isso, é você pensar essa mente no seu estado original, que é uma mente onde tudo é pureza, sanidade. É assim, é dito no Taratantra, pureza, sanidade, luminosidade, vacuidade, não-conceptualidade, não-dualidade. Então, na verdade, a mente em seu estado original, ela é indivisível, é o ser. É o que a gente poderia chamar de Deus. Então, na verdade, porque isso está de acordo com todas as tradições, inclusive com a própria tradição hindu, que diz que a vida que está em nós é uma centelha de Deus. Interessante que o budismo não tem o conceito de Deus, mas esse conceito está na mente, quer dizer, a mente em seu estado original, que é incriada, e ela é pura, é não-conceitual, ela é una, indivisível. Ok, gente? Então, isso, para mim, a reflexão sobre esse ponto é bastante importante. Então, a gente vai deixar com vocês aí agora o Sutra de Tathagata Garba. Ah, só concluindo. Esse estado original da mente, nessa concepção desse Sutra, que é um Sutra desse terceiro giro da roda do Dharma, é chamado Tathagata Garba, essa condição original da mente. Ok, gente? Então, eu espero que eu tenha elucidado, isso é para contextualizar, e eu deixo com vocês o Sutra Tathagata Garba na forma de audiotexto. Ok, gente? E é isso daí. Enquanto vocês estiverem ouvindo o Sutra, eu vou deixar uma imagem da roda do Dharma aí para vocês. Ok? É isso aí, gente. Muito obrigado. Tathagata Garba Sutra, português ensinamento de Siddhartha sobre a natureza de Buda traduzido com reverência para o português por reverendo Sandro Vasconcelos Introdução, o Buda Garba, matriz ou essência de Buda, é revelado pelo Buda aos seus discípulos mais avançados como a quinta essência do Buda imutável e pacífico que reside dentro de cada ser. Esta essência pode ser compreendida como a semente que contém todas as qualidades espirituais positivas dos seres. Sua presença é responsável pelo desejo de iluminação e ela própria torna possível a obtenção da iluminação, já que a iluminação, por meio do Tathagata Garba, já se encontra em nossa mente. Ao considerar o Tathagata Garba, deve-se sempre ter em mente a ressalva de que o conceito, em última instância, é incompreensível e inexplicável para a mente não desperta. Definir o Tathagata Garba como mera vacuidade ou como apenas um meio hábil, para se explicar a vazio é de um reducionismo extremo. O Tathagata Garba representa a presença interna, verdadeiramente real e sustentadora, se valer de qualquer outra definição diferente seria injusto a esta essência transcendental. O fato é que tudo o que se diz sobre o Tathagata Garba não pode capturar plenamente a totalidade de seu mistério e perfeição, as palavras são finalmente inadequadas e não há nada no mundo que possa ser verdadeiramente comparado a ele. O Tathagata Garba constitui o reino ou esfera dos Budas perfeitos, oniscentes, que alimenta espiritualmente cada pessoa em quem ele se encontra, isto é, cada ser. Essa sublime natureza só pode ser vista realmente por meio de uma introspecção interior e por um coração purificado. É, assim, que se sai da roda do samsara e se alcança o estado de Buda. Abaixo, traduzir reverentemente este sutra do inglês para o português, as fontes utilizadas estão descritas no final desta postagem. Boa leitura. O sutra do Tathagata Garba assim eu ouvi. Certa vez, Buda estava abrigado no pico do Abutre perto de Rajagra, no salão de conferências de um pavilhão de vários andares, construído em sândalo perfumado. Ele havia alcançado a condição de iluminado há dez anos e estava acompanhado por uma assembleia de centenas e milhares de grandes monges e uma multidão de bodhisattvas e grandes seres, sessenta vezes o número de areias no rio Ganges. Todos, em perfeita devoção, faziam oferecimentos a centenas de milhares de miríades de legiões de Budas. Todos eram capazes de girar a roda irreversível do Dharma. Ao ouvir os nomes destes Budas, os presentes entravam no caminho insuperável da não-retrogressão. Os presentes na assembleia chamavam-se Bodhisattva Dhamamati, Bodhisattva Sinhamati, Bodhisattva Vajramati, Bodhisattva Mente Harmoniosa, Bodhisattva Shemati, Bodhisattva Kandra Praba, Bodhisattva Ratina Praba, Bodhisattva Purnacandra, Bodhisattva Vikrama, Bodhisattva Anantavikramin, Bodhisattva Tralokevikramin, Bodhisattva Valokiteshvara, Bodhisattva Mastama Prapta, Bodhisattva Gandastin, Bodhisattva Suganda, Bodhisattva Acima da Sublime Fragrância, Bodhisattva Matriz Suprema, Bodhisattva Suryagarba, uma Bodhisattva Insígnia que adorna, Bodhisattva Bandeira de Ordem, Bodhisattva Vimalaketu, Bodhisattva Luz Infinita, Bodhisattva Dodor de Luz, Bodhisattva Vimalapraba, Bodhisattva Pramuditaraja, Bodhisattva Sadapramudita, Bodhisattva Ratinapani, Bodhisattva Kazagarba, Bodhisattva Rei da Luz da Virtude, Bodhisattva Rei do Darani Independente, Bodhisattva Darani, Bodhisattva Sarvazoka Pramardim, Bodhisattva Liberando Todos os Seres da Amargura, Bodhisattva Mente Alegre, Bodhisattva Purna Manorata, Bodhisattva Satisfação Eterna, Bodhisattva Todo Esplendor, Bodhisattva Kandrapraba, Bodhisattva Ratinamati, Bodhisattva Corpo de Uma Mulher em Transformação, Bodhisattva Grande Trovão, Bodhisattva Kalianamitra, Bodhisattva Visões Não Irrelevantes, Bodhisattva Sarvadarmas Vatantra, Bodhisattva Maitreya e o Bodhisattva Manjuri. Havia também Bodhisattvas e grandes seres como eles de inúmeras terras de Buda, cujo número igualava 60 vezes o número de areias no rio Ganges. Junto com um número incontável de deuses, Nagas, Yaksas, Gandharvas, Azuras, Garudas, Kiminaras e Moragas, Todos se reuniram para fazer reverências e ofertas. Naquele dia, o Buda sentou-se com o corpo alinhado, em meditação, no pavilhão de Sandalui, com seus poderes sobrenaturais, realizou uma exibição milagrosa. Apareceu no céu um número incontável de flores de lótus de mil pétalas tão grandes como rodas de carruagem, cheias de cores e fragrâncias que não se podia começar a enumerar. No centro de cada flor havia uma imagem conjurada de um Buda. As flores se erguiam e cobriam os céus como uma bandeira de joias, cada flor emitindo raios incontáveis de luz. Todas as pétalas simultaneamente se abriram em seu esplendor e, em seguida, através dos poderes milagrosos do Buda, todas secaram em um instante. Dentro das flores, todas as imagens de Buda estavam sentadas com as pernas cruzadas na posição de lótus, e cada uma emitia centenas de milhares de raios de luz. A beleza do lugar, naquele momento, era tão extraordinário que toda a assembleia se alegrou e dançou em êxtase. Na verdade, era tão estranho e extraordinário que todos começaram a se perguntar por que todas as incontáveis flores maravilhosas de repente foram destruídas. Enquanto murchavam e escureciam, o cheiro que elas emitiam era de algo podre e repugnante. Mas nesse momento, o honrado pelo mundo, percebendo que os Bodisatas estavam perplexos, se dirigiu a Vajramati, dizendo, ó bom filho, se houver alguma coisa nos ensinamentos do Buda que o deixe perplexo, sinta-se a vontade para fazer indagações. O Bodisata Vajramati sabia que todos na assembleia estavam perplexos, e assim se dirigiu ao Buda, dizendo, ó honrado pelo mundo, por que conjurou imagens de Buda em todas as inúmeras flores? E por que razão acenderam aos seus e cobriram o mundo? E por que o Buda representou cada uma delas emitindo incontáveis centenas de milhares de raios de luz? Todos na assembleia prestavam atenção e, em seguida, juntaram suas mãos em respeito. Nesse ponto, o Bodisata Vajramati falou em versos, dizendo, nunca, nunca testemunhei uma exibição milagrosa como a de hoje. Ver centenas de milhares e milhões de Budas sentado nos cálices das flores de lótus, cada um emitindo incontáveis fluxos de luz, preenchendo todos os campos, dispessando a sujeira dos falsos mestres, adornando todos os mundos. Os lótus repentinamente murcharam, não havia um que não fosse nojento. Agora diga a nós, por que você exibiu esta visão conjurada? Vemos Budas mais numerosos do que as areias do Ganges. Dois naquela ocasião, o honrado pelo mundo falou com Vajramati e os outros Bodisatas, dizendo, bons filhos, há uma grande essência chamada Tatagatagarba, foi porque eu queria expô-la que lhes mostrei estes sinais. Todos vocês devem ouvir atentamente e ponderar bem. Todos disseram, excelente. Desejamos muito ouvi-lo. O Buda disse, bons filhos, há uma comparação que pode ser feita entre as incontáveis flores conjuradas pelo Buda, que de repente se secaram, e as inumeráveis imagens de Budas conjuradas com seus muitos adornos, sentadas na posição de Lótus dentro das flores e que lançavam luz tão extraordinariamente rara, que não havia ninguém na Assembleia que não demonstrasse reverência. De modo semelhante, bons filhos, quando vejo todos os seres com o meu olho búdico, vejo que escondido dentro dos Glesas, vícios, traços mentais negativos, da ganância, do desejo, da raiva e da estupidez, está sentado, augusto e imutável, a sabedoria do Tata Gata, a visão do Tata Gata e o corpo do Tata Gata. Bons filhos, todos os seres, embora se encontrem com todos os tipos de Glesas, tem um Tata Gata Garba que é eternamente imaculado e que está repleto de virtudes não diferentes das minhas. Ademais, bons filhos, é exatamente como uma pessoa de visão sobrenatural que pode ver os corpos do Tata Gata sentados na posição de Lótus dentro das flores, mesmo que as pétalhas ainda não estejam desabrochadas, enquanto que, depois que as pétalas murchas são removidas, esses Tata Gata se manifestam para que todos os possam ver. Da mesma forma, o Buda pode realmente ver o Tata Gata Garba dos seres sencientes. E porque ele quer mostrar o Tata Gata Garba para eles, expõe os Sutras e o Dharma, a fim de destruir os Glesas e revelar a natureza Buda. Bons filhos, tal é o Dharma de todos os Budas. Surgindo ou não Budas no mundo, os Tata Gata Garbas de todos os seres permanecem eternos e imutáveis. Eles estão apenas cobertos pelos Glesas dos seres sencientes. Quando o Tata Gata aparece no mundo, ele expõe o Dharma em todos os lugares para remover a ignorância e a tribulação, purificando a sabedoria universal dos seres. Bons filhos, se há um Bodhisattva que tem fé neste ensinamento e que pratica de forma simples, alcançará a libertação e a iluminação verdadeira e universal e, pelo bem do mundo, agirá como um Buda em qualquer lugar que esteja. Nesse ponto, o Bhagavan expressou-se em Gata, em versos, dizendo, é como as flores murchas, antes de suas pétalas terem aberto, alguém de visão sobrenatural pode ver o Tata Gata caia não manchado. Depois que as flores murchas são removidas, essa pessoa vê, sem obstáculo, o mestre, que, a fim de separar Glesas, aparece triunfantemente no mundo. O Buda vê que todos os tipos de seres possuem universalmente o Tata Gata Garba, que é coberto por Glesas incontáveis, apenas como um emaranhado de pétalas fedidas, Murchas. Então é o, em nome de todos os seres, em todo lugar expõe o Sadharma, para ajudá-los a remover seus Glesas 13 rapidamente alcançar o caminho de Buda. Eu vejo como é o Kaksur, olho, de Buda que nos corpos de todos os seres lá está escondido. O Buda Garba, assim, expõe o Dharma para revelá-lo. Ou, bons filhos, é como mel puro em uma caverna ou em uma árvore, cercado e protegido por um inumerável enxame. Algum conhecedor de técnicas inteligentes que queira este mel, seja para consumo próprio ou oferecimento a outros, vai remover primeiramente as abelhas para depois pegar o alimento. Da mesma forma, bons filhos, todos os seres sencientes têm o Tathagatagaba que está, assim como o mel puro em uma caverna ou árvore coberto por abelhas, cercado pelos Glesas. Com meu olho de Buda eu vejo isso claramente, e com os meios hábis apropriados expõe o Dharma, a fim de remover os Glesas e revelar a visão de Buda. Então o Bhagavan expressou-se em Gata, dizendo, é exatamente como o que acontece quando o mel em uma caverna ou árvore, embora cercado por inúmeras abelhas, é tomado por alguém que conhece um upaya, meio hábil, para primeiro se livrar do enxame. O Tathagatagaba dos seres sencientes é como o mel em uma caverna ou uma árvore. O emaranhamento da ignorância e da tribulação é como o enxame que mantém pessoas afastadas. Pelo bem de todos os seres, expõe o Sadharma com expedientes virtuosos removendo as abelhas Glesa, revelando o Tathagatagarba. Dotado de eloquência que não conhece obstáculo, eu prego o Dharma Arta, com compaixão aliviando os seres, em todos os lugares, ajudando-os a atingir a iluminação perfeita. Ou, bons filhos, é como uma semente de trigo que ainda não foi descascada, algum desqualificado pode, tolamente, desdenhar deste vegetal e considerá-lo como algo a ser descartado. Porém, quando o trigo é limpo, a semente é de grande utilidade. Da mesma forma, bons filhos, quando observo os seres conscientes com o meu olho de Buda, vejo que as cascas de Glesas encobrem suas percepções ilimitadas do Tathagata. Assim, com meios hábeis adequados, expõe o Dharma, para que os seres removam os Glesas, atinjam a pura sabedoria universal e alcancem, em todos os mundos, a mais sublime e verdadeira iluminação. Então, o Bhagavan expressou isso em Gata, dizendo, é exatamente como o que acontece quando todos os grãos, cujas cascas ainda não foram lavadas, são desprezados por alguém sem qualificação, que afirmou, que este tipo de grão, é algo a ser descartado. Mas embora o exterior pareça algo inútil, o interior é genuíno e não deve ser destruído. 4 Após a remoção das cascas, torna-se comida adequada para um rei. Vejo que todos os tipos de seres têm um Budagaba escondido por Glesas. Prego a remoção dessas coisas permito que eles alcancem a sabedoria universal. Assim como eu tenho um Datu Tathagata, todos os seres também o têm. Quando eles o desenvolvem e o purificam, eles rapidamente alcançam o caminho insuperável. Ou, bons filhos, é como o ouro genuíno que caiu em um poço de lixo é, ficou submerso, desaparecido por anos. O ouro puro não se deteriora, mas ninguém sabe que ele está lá. Mas, suponhamos, que alguém de visão sobrenatural tenha surgido e alertado a todos, dentro do lixo impuro existe um autêntico ornamento de ouro, você deve encontrá-lo e fazer com ele o que desejar. Da mesma forma, bons filhos, o poço impuro representa seus Clesas inumeráveis. O verdadeiro ouro é o seu Tathagata Garba. Por esta razão, o Tathagata expõe amplamente o Dharma a fim de permitir com que todos os seres destruam seus Clesas, alcancem a iluminação verdadeira e hajam como um Buda. Então, o Bhagavan expressou-se em Gata, dizendo, é exatamente como o que acontece quando o ouro está submerso no lixo impuro, onde ninguém pode vê-lo. Mas alguém com visão sobrenatural vê e volta-se às pessoas de seu convívio, dizendo-se você retirar, este ouro, do lixo e lavá-lo, você pode fazer com ele o que eu quiser, isso faz com que seus parentes e familiares se regozijem. A visão sugata é a assimilação. Ela vê que, para todos os tipos de seres, o Tathagata Datu não está destruído, embora esteja submerso na lama dos Clesas. Assim, ele adequadamente expõe o Dharma e lhes permite administrar todas as coisas, de modo que os Clesas que cobrem o Datu de Buda são rapidamente removidos e os seres são purificados. Ou, bons filhos, é como um tesouro escondido no subsolo de um lar humilde. O tesouro não pode por si só avisar que está lá, já que não é consciente de si mesmo e não tem voz. Assim, ninguém consegue descobrir onde ele está. Com os seres acontece algo semelhante, porém, não há nada que a visão poderosa do Tathagata tenha medo. O tesouro do grande Dharma está dentro dos corpos dos seres, ele não ouve e não tem consciência dos vícios e delírios dos cinco desejos. A roda do Sansara gira e os seres estão sujeitos incontáveis ducas, sofrimentos. Portanto, os Budas aparecem no mundo para revelar-lhes o Tathagata Damagarbha contido em seus corpos, e uma vez que os seres acreditem nele e o aceitem, alcançam a sabedoria universal. Em todos os lugares, em nome dos seres, Buda revela o Tathagata Garba. Ele emprega uma eloquência que não conhece obstáculo em favor de seus fiéis. Desta forma, bons filhos, com meu olho iluminado, vejo que todos os seres possuem o Tathagata Garba. E assim, em nome dos Bodhisattvas, exponho este Dharma. Nesse ponto, o Tathagata expressou-se em gata, dizendo, cinco é como um tesouro guardado dentro da casa de um homem pobre. O proprietário não está ciente disso, nem o tesouro pode falar. Por muito tempo, o tesouro, está enterrado na escuridão, contudo, não há ninguém que possa avisar de sua presença. Quando você tem um tesouro, mas não sabe disso, viverá na pobreza e no sofrimento. Quando o olho Buda observa os seres, verifica que, embora transmigrem através dos cinco gati, reinos, há um grande tesouro em seus corpos que é eterno e imutável. Quando ele vê isso, o Buda ensina em nome de todos os seres, permitindo-lhes atingir o Janagarba, conhecimento interior, e a grande riqueza do cuidado mútuo. Se acreditar no que lhe ensinei sobre todos possuírem o tesouro, e se se dedicar fiel e ardentemente, empregando meios virtuosos, alcançará rapidamente o caminho insuperável, Marga Satya. Ou, bons filhos, é como o caroço dentro de uma manga, ara, não apodrecida. Quando este caroço é plantado no solo, cresce como a maior e mais régea das árvores. Da mesma maneira, bons filhos, quando vejo seres sencientes com a minha visão de Buda, percebo que o Tathagatagarba é envolto por uma casca de ignorância, assim como as sementes de um fruto são apenas encontradas em seu núcleo. Bons filhos, este Tathagatagarba é inerte e ainda não maduro. É a profunda quiescência do Nirvana que é desperta pela grande sabedoria. Ele é chamado de verdadeiramente iluminado, o Tathagata, o Arate, e assim por diante. Bons filhos, depois que o Tathagata observou os seres sencientes, ele revelou esta mensagem para purificar a sabedoria dos bodhisattvas e dos grandes seres. Nesse ponto, o Bhagavan expressou Senggata, dizendo, é como o caroço de uma fruta, ara não apodrecida. Plante-a na terra e, inevitavelmente, uma grande árvore crescerá. A visão impecável do Tathagata vê que o Tathagata garba dentro do corpo de seres, é como a semente dentro de uma flor ou fruta. Embora a ignorância cubra o Buda garba, você deveria ter fé e perceber que você é possuído de samadhi, sabedoria, que não pode ser destruída. Por esta razão expõe o Dharma 6 e revela o Tathagata garba, que você pode rapidamente alcançar o insuperável caminho, anotara, assim como uma fruta cresce como a mais rege de árvores. Ou, bons filhos, é como um homem carregando uma estátua de ouro puro, que deve atravessar estradas estreitas em terras estranhas, temendo ser vitimado e roubado. Então, para não chamar a atenção, ele envolve a estátua em trapos desgastados. No caminho, o homem, de repente, morre e a estátua de ouro fica jogada no meio da estrada. Viajantes passam por ali pisoteando a estátua, tornando-a totalmente suja. Mas uma pessoa com visão sobrenatural percebe que dentro dos trapos desgastados havia uma estátua de ouro puro, então ele a desembrulha e todos se admiram com ela. Da mesma forma, Kulaputras, bons filhos, vejo os diferentes seres com seus muitos kulesas, transmigrando através da longa noite do samsara, sem fim, e percebo que dentro de seus corpos está o maravilhoso Tathagata garba, que é augusto e puro e não diferente de mim. Por esta razão, o Buda expõe o Dharma, para que os seres possam cortar os kulesas e manifestar a pureza do Tathagata Jnana. Diro o Dharmakakra, roda o Dhalay, repetidas vezes para converter todos os mundos. Nesse ponto, o Bhagavan expressou-se em Gata, dizendo, é como um viajante em outro país levando uma estátua dourada, envolvida em trapos sujos e desgastados derrubada em um campo abandonado. Alguém de visão sobrenatural aviste e avisa as outras pessoas sobre o ocorrido. Eles removem os trapos sujos e desvelam a estátua e todos se regozejam muito. Minha visão sobrenatural e assimilação vejo que seres de todos os tipos estão emaranhados em klesas e ações malignas e estão atormentados com todos os sofrimentos do samsara. Contudo, também vejo que em meio ao pó da ignorância de todos os seres, o Tathagata Garba permanece imóvel, grande e indestrutível. Depois de ter visto isso, eu explico aos bodisatas que klesas e ações malignas cobrem a maioria dos corpos vitoriosos. Você deve se esforçar para eliminar os klesas, e manifestar o Tathagata Jnana. Que é o refúgio de todos, devas, manúzias, seres humanos, nagas e butas. Ou, bons filhos, é como uma mulher humilde, viu, feia, e odiada pelos outros, mas que tem um nobre bebê em seu ventre. Este se tornará um sábio rei, um governante de todas as quatro direções, mas a mãe não conhece sua história futura e constantemente pensa em seu filho como uma criança indesejada e desgraçada. Da mesma forma, Kulaputras, o Tathagata vê que todos os seres sencientes são transportados pela roda do Sansara, recebendo sofrimento e veneno, porém, sabe que seus sete corpos possuem o tesouro do Tathagata. Assim como aquela mulher, os seres não percebem isso. É por essa razão que o Tathagata, em todos os lugares, expõe o Dharma, dizendo, bons filhos, não se considerem inferiores ou baixos, todos vocês possuem pessoalmente a natureza de Buda, se vocês se exercitarem e destruírem seus males passados, receberão o título de Bodhisattvas honrados pelo mundo, e converterão e salvarão inúmeros seres sencientes. Nesse ponto, o Bhagavan expressou Senggata, dizendo, é como uma mulher empobrecida cuja aparência é comum e viu, mas que carrega em seu ventre um filho Arya que vai se tornar um rei Kakravartin. Repleto de sete joias e de todas as virtudes, ele possuirá como rei os quatro cantos da terra. Mas ela é incapaz de saber e se concebe apenas pensamentos de inferioridade. Vejo que todos os seres são como crianças em perigo. Dentro de seus corpos está o Tathagatagarba, mas eles não percebem isso. Então eu digo, Bodhisattvas, tenham cuidado para não se considerarem inferiores. Seus corpos são Tathagatagarbas, eles sempre contêm a luz do mundo da graça salvadora. Se você não perder muito tempo e se esforçar sentado na sala de meditação, alcançará o caminho do mais alto se de realização, e salvará limitados seres ou bons filhos. É como um mestre escultor fabricando uma estátua de ouro puro. Após a conclusão da fundição, ela é moldurada e colocada no chão. Embora o exterior esteja queimado e enigrecido, o interior não se altera. Quando o molde é aberto e a estátua retirada, a cor dourada se mostra radiante e deslumbrante. Semelhantemente, bons filhos, quando o Tathagatagarb observa todos os seres sencientes, ele vê que o Budagaba está dentro de seus corpos, repletos de todas as suas várias virtudes. Depois de presenciar isso, ele revela, a todos os lugares, que todos os seres obterão a libertação. Ele remove os klesas com sua sabedoria e revela o corpo de Buda, como uma pessoa descobrindo uma estátua de ouro. É como uma grande fundição, como inúmeras estátuas douradas. As pessoas tolas olham para fora e veem somente os moldes de terra escurecidos. O mestre escultor estima o momento em que elas esfriam, e abre-as para extrair seus conteúdos. Removendo toda a impureza e suas características claramente são reveladas. Com minha visão de Buda vejo que todos os seres são assimilas. São oito dentro da lama das paixões. Todos têm a natureza do Tathagata. Por meio do Vajnana, quebro o molde das klesas e revelo Tathagata garba, como ouro puro e brilhante. É assim que percebo tudo isso e instruo todos os Bodhisattvas. Desta mesma maneira você deve compreender, e converter, por sua vez, todos os outros seres. Nesse ponto, o Bhagavan falou a Vajamati e aos outros Bodhisattvas Mazatvas, dizendo, se você é Bikso ou Pazaka, Kulaputra e Duita, deve aceitar, recitar, copiar, reverenciar e amplamente expor este Sutra do Tathagata garba para o benefício de todos. As virtudes acumuladas por tais ações são inestimáveis. Vajamati, se é um Bodhisattva que, por causa do caminho do Buda, trabalhou diligente e assiduamente, ou que cultivou a Bija, ou que entrou em todos os Samadhis, ou que desejou plantar as Kusalamulas, raízes da virtude, ou que adorou os Budas atuais, mais numerosos do que as areias do Ganges, ou que a eles ergueu mais estupas de sete pedras preciosas do que as areias do Ganges, de uma altura de dez Sojanas e uma profundidade e largura de um Yojana, ou que preparou nestas estupas de sete pedras preciosas assentos cobertos com pinturas divinas, ou que diariamente erigiu para cada Buda mais estupas de sete pedras preciosas do que as areias do Ganges e que apresentou estas obras a cada Tathagata, Bodhisattva e Shavaka na Assembleia, ou quem fez estas obras, em todos os lugares, para todos os Budas atuais, cujo número é maior do que as areias do Ganges, ou que erigiu cinquenta vezes mais estupas de sete pedras preciosas do que as areias do Ganges, e que as apresentou a cada Tathagata e Bodhisattva e Shavaka na Assembleia, ou que fez este tipo de coisa em todos os lugares para todos os Budas atuais, cujo número é maior do que as areias do Ganges, ou que ergueu cinquenta vezes mais estupas de joias do que as areias no Ganges, e que as apresentou como uma oferta a cinquenta vezes mais Budas e Bodhisattvas e Shavakas na Assembleia do que as areias do Ganges e que fez isso por inúmeras centenas e milhares e dezenas de milhares de capas, Vajamati, este Bodhisattva ainda não seria igual a pessoa que encontra profunda alegria, para Mudita, primeiro estágio do Bodhisattva, e iluminação perfeita no Sutra do Tathagata Garba, que o aceita, o recita, o copia, ou mesmo reverencia apenas uma única de suas metáforas. Vajamati, embora o número de Kusalamulas de virtudes plantadas por esses bons filhos em nome dos Budas seja incalculável, não chega a um centésimo, milésimo ou qualquer possível fração calculável do número de virtudes atingidas pelo Kulaputra e do Inta que reverencia o Sutra do Tathagata Garba. Nesse ponto, o Bhagavan expressou-se em Gata, dizendo, se há uma pessoa que procurando a perfeita iluminação escuta e aceita este Sutra, copia e o reverencia mesmo um único verso, o Tathagata Garba sutil e profundo surgirá instantaneamente, acompanhado de alegria. Se você se entregar a este verdadeiro ensinamento suas virtudes serão incalculáveis. Se houver uma pessoa procurando o Sambodinove que alcançou grandes poderes espirituais, e que deseja fazer uma oferta para os Budas das dez direções e os Bodhisattvas e Shavakas da Assembleia, cujo número é maior do que as areias do Ganges, cem milhões de vezes incalculáveis, se para cada um destes Budas ele construiu uma estupa maravilhosa de joias de dez sojanas em altura e uma largura de quarenta li, dentro da qual ele reserva um assento de sete pedras preciosas, com todas as maravilhas apropriado para o Augusto Professor, hoberto com imagens divinas e almofadas, cada uma projetada de maneira única, se ele oferecesse aos Budas e a Sanga um número incalculável destas oferendas, mais do que as areias do Ganges, e se ele lhes oferecesse sem cessar, de dia ou de noite durante centenas e milhares e dezenas de milhares de calpas, as virtudes que ele obteria desta maneira não poderiam ser comparadas às virtudes muito maiores da pessoa, sabe a que houve este Sutra, que aceita até mesmo uma única metáfora dele que o explica para o benefício dos demais seres que se refugiam neste Sutra alcançaram rapidamente o caminho inigualável. Bodhisattvas que devotam seus pensamentos ao profundo Tathagatagarba, sabem que todos os seres possuem o Tathagatagarba e rapidamente alcançam o sem igual naquela época, o Bhagavan voltou a se dirigir ao Bodhisattva Vajamati, dizendo, um tempo incalculável e um passado distante, mais antigo do que muitos inconcebíveis. A Zankei Kalpa, havia um Buda chamado Rei da Luz Eterna, Tathagata, Arati, Samyaksambu, David, Karanazampana, Sugata, Lokavit, Anuttara, Purusa, Damiassarati, Shastadeva, Manusiana, um Buda, Bhagavan, Vajamati, porque ele foi chamado de Rei da Luz Eterna. Quando este Buda originalmente praticava o caminho do Bodhisattva, como um espírito que emerge do ventre para fora, irradiava a luz perpétua que penetrava e iluminava, em um instante, até os mais ínfimos átomos de todos os milhares de mundos de Buda nas dez direções. Todo ser que viu essa luz tornou-se cheio de alegria dotado do poder da forma, sua sabedoria tornou-se perfeita, alcançando uma eloquência que não conhecia o obstáculo. Se um ser infernal, Preta Buta, Fantasma Faminto, Tira Jhony, Animal, Yamaking, Senhor dos Mortos, ou um Azura viu esta luz, todos os seus renascimentos nos reinos maléficos foram desconsiderados e ele ressurgiu como um Deva. Se algum Deva viu esta luz, alcançou a irreversibilidade no caminho mais elevado e foi dotado com os cinco Abija. Se alguém que alcançou a irreversibilidade viu essa luz, atingiu a Nutipatika Dharma Kusanti, a percepção da não produção dos fenômenos, e as cinquenta virtudes da Rani. Vajamati, todas as terras iluminadas por aquela luz tornaram-se majestosas e puras, como porcelana translúcida, com cordões de ouro balizando os caminhos, exuberantes com a fragrância de vários tipos de árvores, flores e frutos de joias. Brisas leves sopravam suavemente através delas, produzindo sons suaves que anunciavam livremente e sem restrições a joia tríplice, as virtudes do Bodhisattva, o poder dos Kusalamulas, o estudo do caminho, o Samadhi e o Vimukti, libertação. Os seres que ouviram tudo alcançaram alegria no Dharma. Suas fés se firmaram e eles foram liberados para sempre dos reinos do renascimento do mal. Vajamati, por essa razão, todos os seres das dez direções eram, às seis horas, instantaneamente envolvidos na luz todas as manhãs e à noite juntavam as palmas das mãos e ofereciam adoração. Vajamati, até o momento em que alcançou a Budeidade e o Parinirvana, o lugar onde aquele Bodhisattva se originou, continuou a brilhar. E depois de seu Parinirvana, a estupa em que suas cinzas foram mantidas também irradiava a luz. Devido a todos estes motivos, os habitantes dos reinos celestiais chamavam este Buda de ir eternamente leal. Vajamati, quando o rei Tathagataraty Samyaksambuda atingiu pela primeira vez a Budeidade, entre seus chavacas do Dharma havia um Bodhisattva chamado Luz Infinita, assim como um grupo de dois bilhões de outros Bodhisattvas. O Bodhisattva Masatva Luz Infinita se voltou para o lugar onde o Buda estava e perguntou sobre o Sutra do Tathagatagarbha, e o Buda o expôs. Ele estava em seu assento a cinquenta longos capas. E por ter protegido os pensamentos de todos os Bodhisattvas, sua voz alcançou em todos os dez mundos de Buda, até mesmo nos átomos menores, e se espalhou para centenas de milhares de campos de Buda. Por causa das inúmeras experiências de vida diferentes dos Bodhisattvas, Buda apresentou centenas de milhares de metáforas, chamando-as de Sutra Mahayana do Tathagatagarbha. Todos os Bodhisattvas que ouviam pregar este Sutra aceitaram-no, recitaram-no e praticaram-no tal como tinha sido explicado. Todos, exceto quatro dos Bodhisattvas, alcançaram a condição de Buda. Vajamati, você não deve considerá-los como excepcionais. Como o Bodhisattva da Luz Infinita poderia ser diferente de você. Você é idêntico a ele. Os quatro Bodhisattvas que ainda não tinham alcançado a condição de Buda foram Manjuri, Avalokiteshvara, Mastama Prapita e você, Vajamati. Vajamati, o Sutra do Tathagatagarbha tem uma capacidade abundante. Quem o ouve pode alcançar o caminho do Buda. Então, o Buda novamente se expressou sem gata, dizendo, inúmeros calpas atrás um Buda chamado Rei da Luz sempre emitindo grande luz iluminou inúmeros lugares em toda parte. O Bodhisattva a Luz Infinita primeiramente, seguindo o caminho deste Buda, solicitou este Sutra. O Buda, então, o ensinou. E todos os que o encontraram tornaram-se vitoriosos, e todos os que o ouviram obtiveram a iluminação, exceto quatro Bodhisattvas, Manjuri, Avalokiteshvara, Mastama Prapita e Vajamati. Esses quatro Bodhisattvas todos ouviram anteriormente este Dharma. Destes, Vajamati era o discípulo mais dotado. Na época ele fora chamado de Luz Infinita 11 e já tinha ouvido este Sutra. Quando eu originalmente procurei o caminho no trono do leão conhecido como Bodhimanda, uma vez, também recebi este Sutra e praticando como tinha ouvido por causa dos Kusalamulas, raízes da virtude, rapidamente alcancei o caminho do Buda. Portanto, todos os Bodhisattvas devem defender e pregar este Sutra. Depois de ter ouvido e praticado tal como foi explicado, vocês se tornarão Budas exatamente como eu sou agora. Se uma pessoa defende este Sutra, ele se comportará como o Bhagavan. Se uma pessoa obtém este Sutra, ele será chamado de protetor do Buda Dharma, e então, em nome do mundo, ele irá proteger o que todos os Budas proclamam. Se alguém sustentar este Sutra, ele será chamado de o rei do Dharma, e aos olhos do mundo ele merecerá ser louvado como o Bhagavan. Então, quando o Bhagavan terminou de expor este Sutra, Vajamati, junto com os quatro grupos de Bodhisattvas, os Devas, os Gandharvas, os Azuras e os demais, regozijaram-se com as explicações do Buda e praticaram os ensinamentos como eles os tinham ouvido. Fim do Sutra, Notas, Naga, um grupo de deidades serpentinas na mitologia hindu e budista. Yaksa é o nome de uma ampla classe de espíritos da natureza, geralmente benevolentes, que são cuidadores dos tesouros naturais escondidos na terra e raízes das árvores. Eles aparecem na mitologia hindu, jainista e budista. Na mitologia budista, os Garudas são enormes pássaros predadores com inteligência e organização socialismo como os Nagas. Eles combinam as características de animais e seres divinos e podem ser considerados entre os Devas mais baixos. Na mitologia budista e na mitologia hindu, Enkinar é um amante, um músico celestial, meio humano e meio cavalo. Maurago é uma classe de serpentes subterrâneas que, dizem, se deitam de lado e giram na terra. 12 Bibliografia Tathagatagarbha Sutra Tripitakanu 0666 Traduzido durante a dinastia Yasgin pelo mestre Budabadra do Tripitaka da Índia, traduzido para o inglês por William H. Grosnick, publicado em Budism in Practice Donald S. Lopes, Erd, Princeton University Press, 1995, Projeto Shenrezig Condado de Snuomisha, Central Florida www.shenrezigproject.org 13 O canal do Japosje, Kolodideu! Transcrição e Legendas Pedro Negri